Repara o precedente que tá acontecendo com o fim da Lava Jato, né? Quando o STF determinou o fim da Lava Jato, a suspeição do Moro e a transferência do processo de Curitiba pra Brasília, muita gente falou assim, não, porque o STF tá protegendo a Lava Jato, na verdade, vai liberar o Lula, mas aí vai proteger a Lava Jato porque o negócio foi transitado pro outro lado, não sei o que lá. E eu avisei isso na época, não, eles estão destruindo a Lava Jato, porque lógico que os argumentos que usaram pro Lula, todos os outros iriam usar também. E ficou numa situação até pior. O que tá acontecendo agora? Os delatores da Lava Jato estão querendo anular as suas delações. Por quê? Pra quem lembra, quando aconteceu a Lava Jato, tava um monte de gente indo presa, várias pessoas fizeram colaboração premiada para entregar quem recebia propina e coisa e tal. Você delatava alguém com mais poder do que você e você te recebia uma pena menor. Um monte de gente fez isso e foi por isso que a Lava Jato caminhou tanto, pegou tanta gente e coisa e tal. O que aconteceu? Quando chegou no topo do topo, lá no Lula e na galera lá que tá em volta dele, o STF liberou todo mundo. Aí, olha como é que ficou a situação de quem foi delator, né? Eles delataram, então eles tiveram pena, tem muita gente presa ainda e coisa e tal, pela Lava Jato, né, aquele negócio. Em última análise, eles confessaram, né, pra fazer a delação. E agora estão vendo que todo mundo acima deles tá livre, porque, né, no final das contas, o STF anulou a coisa toda. E aí eles estão usando os mesmos argumentos que foram usados, que a 13ª vara não era a vara para o caso da Petrobras, o Moro não poderia ter julgado isso, era suspeito, não sei o que lá. E daí, tô querendo agora anular essas condenações todas. E vão conseguir, sabe? Vão conseguir. Já tem um monte de gente da Lava Jato exigindo não apenas a anulação da delação premiada, mas também o retorno do dinheiro. Ou seja, lembra que no início da Lava Jato eles recuperaram um monte de dinheiro, o pessoal que fez corrupção teve que devolver dinheiro e coisa e tal? Pois é, o Estado brasileiro agora vai ter que devolver o dinheiro pra esses caras, porque, afinal, o STF decidiu que não, que pra soltar a Lula vale tudo, vamos fazer todo o possível pra soltar a Lula, tem que soltar a Lula de qualquer jeito. E pronto, fizeram essa besteira tremenda que a gente tá vendo acontecer aí, né? Eu atribuo esse grande problema aqui, a primeira coisa, do ponto de vista jurídico, eles estão certíssimos. Os advogados deles já devem ter explicado lá, é isso mesmo, tem que cancelar a delação, exigir dinheiro de volta, acabar com a condenação, é muito melhor. Agora que já viram que o STF deu a linha da impunidade, acabou. Então, do ponto de vista jurídico, eles estão fazendo certíssimo. O STF não falou que o Moro não era suspeito e coisa e tal? Acabou, meu amigo. No momento que tiraram da 13ª vara de Curitiba o juiz natural sobre o caso, é lógico que todos os demais, pessoas, todos os demais implicados na Lava Jato iriam seguir o mesmo caminho. E por mais que a suspeição do Moro tivesse sido proposta em relação ao Lula, todos os outros podem sempre alegar, ah, mas ele me atingiu querendo atingir o Lula. E pronto, fica a suspeição pra todo mundo que tá ligado à Lava Jato. Resolveu o problema de todo mundo, acabou a Lava Jato completamente, é questão de tempo agora ter que devolver o dinheiro pra todos os corruptos e soltar todos eles. E se bobear, ainda vai ter que pagar a indenização pra eles, o Estado brasileiro, pelo que fez contra eles, né? Repara a culpa disso daí. A culpa disso daí eu coloco em duas pessoas. Primeiro no pessoal do STF, né? Já não são duas pessoas, já são 11 pessoas. Mas primeiro no STF, evidentemente, porque o STF queria, porque queria soltar Lula, fez essas medidas abiboladas, totalmente sem sentido para soltar o Lula. E isso, não tenha dúvida, é o pior de tudo. Mas antes disso, o fato do Sérgio Moro ter saído do governo foi o que deixou toda a Operação Lava Jato fragilizada. Ele poderia não ter entrado no governo Bolsonaro. Moro poderia ter continuado como juiz, continuado com a Operação Lava Jato do mesmo jeito, a coisa continuaria andando da mesma forma. Mas já tá claro pra todo mundo agora que tanto Moro, quanto Dallagnol, quanto várias pessoas que estavam na Operação Lava Jato tinham ambições políticas depois. E aí que foi o problema. Quando Moro saiu do judiciário e entrou como ministro de Bolsonaro, ele entrou pra política. O mundo é outro. E daí, naquela hora que ele decidiu abandonar Bolsonaro lá no dia 24 de abril, sair, coisa e tal, de uma traição do caramba, não tem jeito. Aquilo ali enfraqueceu demais a Lava Jato. Por quê? Por mais que a Operação não seja apenas o Moro, o Moro era a cabeça visível, era a cara visível da Operação. E ficou fragilizado, ficou sem apoio político de ninguém. Não tinha ninguém pra apoiar o cara politicamente. Quem apoia o Moro hoje em dia? Tem meia dúzia de Partideco aí que tá fazendo uma força danada pra apoiar a União Brasil, que é o partido do cara. Tá cogitando apoiar Bolsonaro. Então, ou seja, ele ficou numa situação realmente muito ruim no final das contas. E, com isso, a Lava Jato também. Então, ali começou a queda da Lava Jato. Porque, veja, soltar o Lula, eles já tinham soltado neste momento. Mas soltar o Lula é de menos, é o que eu falei. O Lula já tá velho mesmo, não vai fazer nada, solta o cara. O grande problema foi anularem a Lava Jato para ele poder concorrer. Isso é que foi o grande problema. Quando o Moro saiu do governo Bolsonaro, isso enfraqueceu a Lava Jato e abriu a porta para o STF fazer a besteira que fez de anular todo o processo contra Lula. Eles precisavam anular todo o processo contra Lula porque, como eu expliquei pra vocês, mesmo que eles anulassem a pena, que eles inocentassem Lula no final, como havia uma condenação por órgão colegiado por corrupção, ele continuaria inelegível, independente do julgamento final do STF. Então eles tiveram que, na verdade, anular todo o processo. E quando fizeram isso, meu amigo, acabou, cara. Tudo aqui vai ter que ser devolvido, tudo vai ter que voltar. E, no final das contas, é isso daí. Corrupção no Brasil compensa. É isso mesmo. Vocês acham o quê? Que o Estado brasileiro serve para alguma outra coisa que não seja corrupção? Para com isso. Todo Estado é a mesma coisa. O Estado serve para servir aos corruptos. Não é pra servir o povo. O povo tem que pagar o dinheiro. O Estado é um grande ladrão que rouba o povo. Tira dinheiro do povo para dar para políticos, amigos de políticos, funcionários públicos de alto escalão, corruptos em geral. É isso daí que funciona. O Estado está mais do que clara nessa imagem aqui. O erro estratégico do Moro e a cara de pau do STF, que realmente é uma coisa que é impressionante como é que esses caras se saíram com isso, é o que destruiu a Lava Jato e provavelmente vai garantir para o governo brasileiro, para a corrupção no Brasil, um futuro lindo, vigoroso, com muito dinheiro jorrando por aí. Obrigado. 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 Obrigado.